Na Vila Cidadã, dezenas de estandes oferecem atividades culturais e interativas para a conscientização da importância do bom uso e da preservação da água. Aqui o panorama ao longo de todos os dias do 8º Fórum Mundial da Água foi esse. Milhares de crianças e adolescentes de todas as idades participando com muito entusiasmo das atividades propostas e entendendo melhor por que a água é fundamental para a sobrevivência humana no planeta. Eu aprendi que a gente tem que conservar esse bem maravilhoso que a gente recebeu desde o começo do ciclo e tal, tudo assim. A gente tem que aprender a usar com moderação, a gente tem que aprender a reutilizar a água que vem da chuva. Com consciência a gente tem que utilizar ela. A gente tem que fazer sempre meios saudáveis para reutilizar essa água, para a gente conservar esse bem. A gente literalmente precisa dela para tudo. Ela serve praticamente no nosso dia a dia. Quando a gente está com a loura, a gente toma ela. E o que a gente tem que fazer para a água do planeta não acabar? É reutilizar a água assim da chuva. Não escovar os dentes com a torneira aberta, tomar o banho com menos tempo. O nosso corpo, dentro dele, tem muita água para a gente ficar forte, viver e é isso. É importante preservar a água do planeta? Sim. Por quê? Porque se não acaba a água e todo mundo morre. A faixa etária que a gente trouxe é uma faixa etária bem nova, para eles poderem vivenciar e entender a magnitude disso tudo. Então, o evento aborda uma infinidade de propostas, traz discussões, enfim, políticas e sociais e ambientais. E a gente vai abordando isso com eles de uma maneira adaptada e ajustada à linguagem que eles têm. E levam para casa a ideia. E vão passando adiante aquilo que eles aprenderam. Para quando forem crescendo, serem cidadãos, participantes, né, dentro de uma sociedade mais ampla, daquilo que a gente plantou quando eram pequenininhos. E a Vila Cidadão é um espaço gratuito, aberto ao público, com muitas atrações interessantes, tanto do ponto de vista do lazer, tanto do ponto de vista das brincadeiras para crianças, como coisas sérias que estão sendo discutidas nos estandes que estão aqui representados. Nós já tivemos, até o momento, cerca de 50 mil visitantes. Felizmente, um número muito grande desses 50 mil é estudantes. São os estudantes, são os jovens. As escolas estão trazendo os meninos para assistirem e as meninas para assistirem aqui as coisas, para participarem.